Oi, oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. E no videozinho de hoje, como vocês viram aqui no título, eu vou estar ensinando pra vocês um efeito bem legal, gente. Tipo, muito lindinho mesmo, que eu vejo que é bem famosinho assim no TikTok, principalmente em contas de tração de músicas. E é um efeito que eu acho muito legal, há muito tempo eu queria achar, e eu achei ele em Ignoram o Gato Miano. Bom, gente, eu espero que gostem, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever-se, e vamos lá. Bom, gente, calma aí. Bom, gente, ignorem aí a música e tal, mas o efeito é basicamente esse daqui, sabe, que fica mudando as fotos assim, ficam trocando. E, enfim, gente, esse daqui eu fiz pra uma conta minha no TikTok, e eu achei muito lindo, então eu decidi ensinar, e é isso. Bom, primeiramente vocês vão pegar as fotos que vocês vão querer usar. Pra isso, vocês podem estar usando o Pinterest, que inclusive eu indico, porque tem várias fotinhas, sabe, desse estilo assim, bem estericzinha. Essas fotinhas aqui, gente, eu acho elas muito lindas, pra encontrar, eu pesquisei assim, ó, conforto fotos esterics. Aí eu encontrei, aí eu achei essas fotinhas aqui, ó. Mas, enfim, vocês pesquisam de acordo, se vocês querem umas fotos mais darks, e aí é com vocês, gente. Aí vocês vão estar baixando elas, e aí vocês vão estar entrando no CapCut, que é esse aplicativo aqui. Vão vir em novo projeto, vocês vão estar vendo aqui, e vão estar selecionando as fotos que vocês pegaram lá no Pinterest. Aí vocês selecionam de acordo com quantas fotos vocês querem usar, e quantas fotos vocês pegaram. Depois vão vir aqui na opção de adicionar. Em seguida, você vai vir aqui em formato, e vai escolher o que você quer, eu vou colocar no um por um. E aí vocês vão ajustar as fotos assim, se vocês quiserem cortar, ou colocar efeito e tals. E aí, depois que vocês ajustarem, vocês vão estar colocando, assim, o tempo que ela vai aparecer, vão vir aqui nesse negócio branco. E vão estar deixando assim, ó, sabe, tipo, não vai ficar, tipo, um segundinho, mais ou menos, ou tipo, nem um segundo. Não sei explicar, mas vai ficar um tempo muito pequeno. Aí vocês vão fazer isso com todas as fotos que vocês selecionaram. Aí vai ficar assim, independente de fotos, fica mais aqui. Aí quando vocês acabarem, vocês vão vir nessa opção aqui do canto dessa setinha. Aí o vídeo vai ficar assim, ó, bem rapidinho. Aí vocês vão sair, e vocês vão estar usando esse aplicativo aqui, ó, Timicult, que vocês encontram na Play Store, e é isso. Entrando nele, vocês vão vir nessa opção aqui. Aí vocês vão estar selecionando aquele videozinho que a gente fez lá no Capicult, e é isso. Aí vai vir pra cá, assim, vocês vão clicar ali na setinha preta. Aí vocês vão escolher o tamanho, de acordo com o vídeo. Então, tipo, lá no Capicult, você escolheu o tamanho um por um, igual eu, você vai colocar aqui o um por um. E vai vir aqui em net, você vai falar assim. Aí depois, gente, vocês vão, estão vendo aqui em curve, nessa opção aqui. Aí aqui, todas essas curvinhas que vai ter, vocês vão deixar pra baixo, assim, ó. Aí vocês vão colocar aqui as curvas pra baixo, e vão estar ativando essa opção aqui embaixo, vai tá off, vocês vão ativar. Aí, é isso, não esqueçam de ativar, gente, senão vai dar tudo errado. E aí, vocês vão achar que eu ensinei errado. Aí quando vocês acabarem de fazer isso, vocês vão vir aqui na opção de salvar, escolher aqui a qualidade, exportar. Vocês vão esperar salvar. Aí, prontinho, gente, já vai tá salvo, tá bom? Aí, se vocês quiserem, cliquem aqui no azul pra ter certeza. Depois, vocês vão sair aqui, e vocês vão tá vindo no Capicult novamente. Novo projeto, e vão estar selecionando aqui o vídeo que a gente fez lá, né, no outro aplicativo. Aí, já vai ficar aqui, só clicar nele. Aí, vão vir aqui em velocidade, aí, normal. Vocês vão colocar 4 por 8, tá bom, gente? Vocês vão colocar essa velocidade assim, ó. 4 por 8, tá bom? Aí, enfim. Aí, nossa lá, mas ficou muito pequeno. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui, e vão compiar. Aí, por exemplo, se você precisa de um vídeo assim, de mais ou menos, sei lá, é... 10 segundos, por exemplo. Aí, vocês vão compiar aqui, e tudo mais, até dar os 10 segundos aqui de vídeo. Mas, é isso, gente. Aí, o efeito na foto já fica, e fica assim, ó. Aí, enfim, gente. Aí, se vocês quiserem adicionar mais efeitos, colocar a música com vocês. Mas, aqui, o vídeo que eu tô ensinando o mesmo efeito, já tá pronto. Aí, vocês vão aqui na setinha, aqui pra cima, e vão exportar. E, prontinho, gente. Já fica aqui o efeito. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, comentem aqui embaixo, que eu vou estar tentando ajudar vocês. E um grande beijo, até a próxima. Tchau.